Música 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 Aí ó, aqui no Pereque Vim fazer compra Aí, maior caô Que agora no Pereque, que agora parceira Tem o mercado aqui, o Multimarcos aqui Tá parapurrado um Cara, tá esticado no chão aqui Caralho, caralho Seis tiros de pistola, um pitilinho aqui, agora tá esticado Gente, mercado aqui agora, que merda cara Puta que pariu Aí gente, eu tava na hora em Na hora dos tiros Me escondi atrás do Pilar No estacionamento Pilar mais grosso Vi tudo, vi tudo Começo da briga Começo da briga Tudo do nada Aí o Valentão Dois, dois amigos, cara de mulher Minha mulher falou Falou nada, falou o que? Tô mentindo, tô mentindo Aí foi empurrando o outro Foi empurrando, eu querendo sair do estacionamento Aí, quando ele empurrou o outro Deu um soco na cara do mais baixo Aí o mais baixo Quando eu vi o O mais baixo Puxar a arma de trás Das costas Na bermuda, tava nas costas Quando ele puxou a arma e começou a dar tira Eu me escondi debaixo do Pilar Eu tava em pé Aí depois eu falei o que? Vou me abaixar, me abaixei Vi tudo, gente, horrível Horrível, horrível Horrível